Silêncio Esqueço o tempo e o que trago A certeza de morrer Desprende deserrace e retira a manhã Cala toda esta agitação A calma vence a alma que no mundo se para Com angústia e desilusão Almas que não reem, coração que não sentem Em tapos com as mãos, sinto muito a girar Olhos que não vê, coração que não sente As trevas foram feitas Tanto foi o homem a pensar Encontrei o teu sorriso E o seu sorriso E o seu sorriso E o seu sorriso Alguém te faz falta E sabe o que quer A última dança Perdendo-te o desejo Só que vem um beijo O que quer Aqui e agora É o seu sorriso É o seu sorriso E o seu sorriso E o seu sorriso Eu sei Para o seu sorriso E o teu sorriso O seu sorriso E o seu sorriso A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.